O Rodrigo é muito esquisito, olha esse lance e vê se tu repara Ontem ele recebeu essa bola na ponta esquerda, vai conduzindo, puxa pra dentro e bate de chapa Golaço Mas parece que ninguém repara mano, por que que ele é esquisito? Vê se tu concorda comigo Tu sabe que ontem ele meteu dois golaços, fantástico né, e nem é por isso, até aí tudo bem Na seleção contra a Espanha ele já meteu essa cobertura linda por cima do goleiro Foi um dos principais jogadores do Brasil naquele jogo E vem sendo nosso principal jogador no setor ofensivo, tem é tempo Só que o que mais me impressiona no raio, além da regularidade, ele sempre joga bem Por exemplo, ontem ele já tava em jejum com a camisa do Real, sete jogos sem marcar E meteu dois Mas, se você parar pra analisar, tanto na seleção quanto no Real Madrid Ele é muito completo mano, acha espaço onde não tem, sempre com dribles muito curtos É muito foda ver ele jogar Sempre com a bola muito perto do pé, na minha visão, se o Mbappé vier e o Rodrigo pegar a banda Ele tem que meter o pé do Real É muito talento desperdiçado ele ser reserva Rodrigo é titular absoluto em qualquer time do mundo Esse moleque numa Premier League, sendo protagonista do time Brigava por bola de ouro, sem maldade O próprio Zidane já falou isso pra ele Concorda? Deixa sua opinião nos comentários e não esquece de me seguir